Internet é voo! Ligue agora 34617154 ou mande um WhatsApp para 996061645. Esse é um projeto do município de implantação de 145 pontos de monitoramento aqui no município que nós faremos o intuito é o que? Formar, fechar uma barreira tecnológica, ou seja, ninguém do município entra e sai do município sem ser identificado. Então são 146 câmeras, são 60 pontos que serão instalados, onde as câmeras serão instaladas e estarão funcionando 24 horas por dia. Uma das preocupações nossa da gestão é a preocupação com a segurança, fornecer mecanismos e ferramentas juntamente, um suporte para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, para que possa ajudar no cometimento de delitos. E com a presença dessas câmeras já inibe. As pessoas sabendo que já existe o monitoramento, elas vão ficar inibidas de cometer ilícitos. Essas câmeras têm uma identificação inteligente, elas têm o monitoramento por identificação de placa, então se a gente coloca determinada placa de algum veículo, aquele veículo a gente vai saber por quais câmeras esse veículo passou e a rota que ele fez. Se acontece algum delito, algum furto de veículo, a gente sabe pelo menos por onde ele passou e qual foi o último caminho que ele tomou para que seja traçada a medida estratégica para que ele possa tentar recuperar, se for veículo, alguma coisa, a rota de algum cometimento de ilícito. A previsão é de 90 dias da assinatura do contrato, então já estão sendo instaladas os postes, em seguida já serão instaladas a rede elétrica e no final a instalação das câmeras e o centro de monitoramento, a sala de monitoramento que será instalada no núcleo de trânsito. Precisamos entender nós, como cidadão, do pertencimento, então tudo que é público é nosso também. Então tudo que se a gente cuidar, a longevidade, a durabilidade da vida útil daquele equipamento, seja ele praça, placa, então tudo que a gente cuida demora para a gente repor. Então se a gente cuida desse equipamento, consequentemente a manutenção dele fica menos onerosa para o município.